Olá pessoal, estamos de volta aqui no Nesf Segundo Guerra pra falar de mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu recebendo confiança, o Leão saindo para enfrentar o Atlético Cearense e ainda tem a Série D pra você. 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro neste final de semana, o Paysandu na Curuzu, o Remo no PV. O Paysandu vai receber no sábado, 19h, no Estádio Leone das Castro, a equipe do Confiança. Neste momento, na 16ª posição na tabela de classificação. O Paysandu segue como vice-líder, o Confiança que tem o comando agora do Vinícius Eutrópio. Até aqui invicto, são dois jogos, um empate e uma vitória. E o Papão tentando quebrar este momento sem triunfo. É a hora de voltar a vencer. Chegou o momento contra o Confiança, com a Curuzu lotada, com o apoio do torcedor. O Papão tem todas as condições, respeitando, é claro, este momento de crescimento do adversário. O técnico Márcio Fernandes não terá Leandro Silva, mas, obviamente, Igor Carvalho está pronto para o jogo e será o lateral direito bicolor. Também Lucão está fora da partida. Bruno Leonardo será o companheiro de Genilson na retaguarda do Papão. No mais, a ideia é a manutenção daquele time base para buscar esta vitória que não vem a três rodadas. Time do Paysandu para este jogo contra o Confiança. Com Tiago Coelho, Igor Carvalho, Genilson, Bruno Leonardo e Patrick Bray. E, Micael, Serginho e José Aldo, Marlon, Marcelo Toscano e Robinho. É claro, de repente, o técnico pode optar pela permanência do João Vieira, liberando um pouco mais o Serginho. Mas o Paysandu vai para aquela pressão inicial, para aquele jogo mais intenso. E, por isso, a tendência é que Robinho apareça como opção do ataque do Paysandu. O Paysandu é favorito para o jogo, sem dúvida, mas há que se respeitar este momento positivo da equipe sergipana na competição. No domingo, o Clube do Remo estará em Fortaleza. Vai jogar no Presidente Vargas contra a equipe do Atlético Cearense, a pior equipe da competição. O Atlético Cearense é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C e, aparentemente, não tem como enfrentar o Clube do Remo de igual para igual. O Leão Azul não é um grande visitante em termos de resultados. Faz uma campanha apenas razoável jogando fora de casa. Eu diria de razoável para ruim, porque não tem conseguido realmente os resultados. Mas chegou a hora de vencer. E tem todas as condições de vencer a equipe do Atlético. E, além de tudo, jogando no PV, seguramente terá mais torcida que o Atlético Cearense. O técnico Gerson Guzmão deve manter também, mais ou menos, o time que enfrentou o Paissandu no último domingo. O goleiro Vinícius vai em busca da volta por cima e, seguramente, vai conquistar ele, que é um grande ídolo do Clube do Remo e passou por maus bocados no Clássico contra o Paissandu. Uma outra coisa é que Igor Moraes deve ganhar a condição de titular no lugar do Daniel Felipe. Então, o Remo deve começar com Vinícius, Ricardo Luz, Igor Moraes, Marlon e o Leonan. O Shoa, Jean-Patrick e Albano, ou Anderson Paraíba. E, na frente, Rodrigo Pimpão, Brenner de volta à equipe e Fernandinho. Aparentemente, este deve ser o time do Remo para o jogo de domingo contra o Atlético Cearense. O Leão é favorito, sem dúvida alguma. Na Série D, teremos a Tuna jogando fora de casa contra o Juventude Samas do Maranhão, seguindo esta reta final de competição, apenas para cumprimento de tabela. E o Castanhal vai ter um jogo difícil, um jogo importante e decisivo, domingo, três e meia da tarde, na Curuzu, contra a equipe do Pacajus. Adversário direto em busca da classificação. O Japim precisa da vitória e, por isso, o torcedor vai entrar de forma gratuita no estádio. É isso mesmo. Empresas adquiriram os ingressos e eles serão distribuídos para que o torcedor prestigie o Japim e empurre o Castanhal em busca de uma vitória que pode ser a vitória da classificação neste confronto direto contra a equipe cearense. É isso, amigos. Até a próxima. Saúde! 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 Obrigado.